Faça nesse momento a rede de rádio Difusão para o pronunciamento da Presidenta da República em mais um show de humor involuntário. Povo brasileiro, primeiro de tudo, eu gostaria de saudar a mandioca e depois comungar a mandioca com o milho. E falando de milho, eu queria hoje falar sobre o problema da crise. Porque no verão passado, muita gente entrou nessa onda de paleta mexicana, acreditou no milagre da paleta, montou sua paleteria e acabou quebrando a cara. Hoje, são milhares de paleterias às moscas esperando o cliente que com a crise não aguenta pagar 10, 12 reais num picolé. Então, nós estamos dando início hoje ao programa Minha Paleta Minha Vida. Para salvar as paleterias mexicanas. O programa único no mundo que vai obrigar todo funcionário público a consumir, no mínimo, uma paleta mexicana por dia no seu horário de almoço. Para isso, nós vamos criar a Bolsa Paleta que vai dar dinheiro público para o funcionário poder gastar com paletas mexicanas. E vamos criar um imposto novo para subsidiar a Bolsa Paleta. O Minha Paleta Minha Vida vai ser o maior programa social jamais criado nesse país. Quem sabe assim, o meu sobrinho, que é dono de uma rede de franchising de paletas mexicanas, para de me encher o saco nos almoços de domingo. Boa noite!